E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mais um dia aqui no canal, eu vou estar mostrando aqui como que eu faço para criar minhas galinhas aqui na cidade, num espaço pequeno aqui e como que eu uso as coisas aqui para poder baratear o custo da criação de galinhas, como que eu uso, como que eu vou, pego as coisas para poder ficar mais barato, porque o milho está muito caro, está muito caro a ração, então aqui como que eu faço para poder estar criando no espacinho pequeno e sempre usando outras coisas também para estar alimentando as galinhas para ficar mais barato para poder criar, porque só no milho e na ração não tem como, né? Então eu vou estar mostrando aí, acompanhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, dá uma força aí e nós vamos estar trazendo mais vídeos cada vez melhor, se Deus quiser. Vamos lá, acompanhe o vídeo conosco. Aí pessoal, já estou aqui, ó, indo em direção da entrada da cidade aqui, é aqui nesse, é bem pertinho de casa aqui, é um corguinho que passa aqui e aqui que eu vou estar mostrando, é, eu vou estar pegando os matos aqui, mostrando como que eu faço para ficar mais barato, né? Para poder costear as galinhas, né? Então vamos lá, vamos acompanhando o vídeo aí, ó, o povo joga as coisas aqui, é, não é tudo lugar não, mas joga aqui um pouco de, nós vamos estar indo aí, vamos estar, olha o bigodinho ali, ó, será que eu vou conseguir pegar ele? Bigodinho, faz tempo que eu não vejo, hein? Olha lá, bigodinho, vamos ver, aí bigodinho. Pessoal, é, continuando o vídeo aqui, ó, estou mostrando aqui onde eu estou, pertinho de casa, uns 200 metros de casa aqui, então estou mostrando esse mato aqui, é, as nossas galinhas precisam de verde, é, elas precisam de verde, né? Elas, elas gostam, eu trato as minhas galinhas três vezes por dia com verde, então, eu estou mostrando uma forma de ficar mais barato, né? A alimentação da galinha, então eu vou estar mostrando aqui, ó, esse mato aqui atrás de mim, é, eu vou estar pegando ele, recolhendo as folhas deles, as mais bolinhas, e vou estar catando também, pra alimentar minhas galinhas, depois vou estar mostrando outros aqui também que eu cato, outro tipo também que eu cato aqui, então, todo lugar tem um matinho aí, é onde você mora, só se você morar numa cidade muito grande, mas todo lugar, depois vou estar dando outra dica também, quem mora em cidade maior, como fazer também pra pegar, é, as coisas pra galinha pra ficar mais barato, porque tá muito caro o milho, tá muito caro criar, então, é, essa é uma das formas aqui, então vou estar colhendo esse mato aqui, e os outros ali, vamos continuar no vídeo aí, e nós vamos estar agora parando pra poder pegar o mato. pessoal, outra coisa que eu pego aqui, ó, é isso aqui, ó, capoeirava, chama capoeirava isso aqui, ó, elas amam essa, essa, essa planta aqui, ó, elas amam esse tipo de mato aqui, ó, da rasteira, ó, então elas comem demais isso aqui, lá no sítio tem demais, lá, por isso que as galinhas lá nem querem comer milho quase, né, então, ó, se você tem aí, pode levar que elas vão gostar demais, então eu levo umas variedades, algumas, vai testando aí, né, a galinha, mas essa aqui é, essa aqui é fatal, elas gostam demais, então eu vou estar colhendo aqui, tô segurando aqui o celular, né, tô segurando aqui e fazendo, então é, é meio difícil de filmar, então eu vou estar colhendo aqui também, vamos continuar aí. pessoal, agora vamos estar alimentando as galinhas aqui, vamos estar tratando as galinhas, e eu vou estar deixando a dica aqui, até o final, é, como baratear bastante o custo da alimentação das galinhas, vamos lá, vamos acompanhar o vídeo. aí pessoal, já tô aqui em casa, tá aqui, ó, o mato que eu peguei, eu peguei essa sacola aqui, ó, aí ó, rapidinho, né, elas já tão ali doidas pra comer, ó, avançando, eu vou tá jogando pra elas, ó, tá jogando, ó, isso aqui é minhas, minhas galinhas da belrugia, pescoço pelado, ó, como que elas gostam, tá comendo até com, ó, tá comendo até com o tronco inteiro, aqui, ó, então, e outra coisa também que eu vou falar, é, mais uma dica aí, né, ó lá, elas tão, tão, é hora de eu jogar pra elas, né, eu jogo cedo, é, no meio do dia, que é agora, e a tarde, né, então, aqui, ó, outra coisa que eu vou falar, essa, essa verdura aqui, essa verdura, esse mato aqui, ele pode ser guardado no gavetão da geladeira, eu guardo ele no gavetão da geladeira, eu não peguei muito, porque eu já tenho aqui, então, pode ser guardado no gavetão da geladeira, dura até uma semana, mais ou menos, se o gavetão tá, tá, espaço, né, ó, pra você que mora, pra você que mora na cidade, tem uma outra, outra fonte de você pegar também, talvez não tenha, ah, não tenha o mato, moro aqui na cidade grande, só tem um espacinho, ó, eu também queria ir num espacinho de nada aqui, bem pequenininho, ó, tá vendo, bem pequenininho, ó, eu não posso ter muita galinha, não, não tem outras ali, depois eu vou tá mostrando, né, outro vídeo, né, então, aqui, ó, você que mora na cidade, ah, mas como é que eu vou fazer, não tem mato aqui, então, aqui, ó, tá vendo isso aqui, folha de repolho, né, folha é, que eu peguei na quitanda, então, você pode tá pegando também, na, na quitanda, pedindo, chega, não tá querendo na quitanda da tua, da tua cidade, e pede, né, ah, conversa com a pessoa que ele vai jogar fora, compra lá, se você compra lá no lugar, pede, ele vai jogar fora, ó, então, eu pego, aqui, ó, o mato, eu quase nem preciso mais de mato, eu nem preciso mais de mato, porque eu pego na quitanda, né, então, eles vão jogar fora mesmo, vão lançar fora, e, a gente aproveita, não é só disso, tem várias folhas, que eles jogam fora, né, então, eu pego, a moça me dá, eu peço pra ela, ou você pede, ou então, se for um precinho bem baratinho, você pode tá comprando, então, isso aqui vai ajudar demais, é, na alimentação das galinhas, vai ajudar também, que tem várias vitaminas diferentes, né, ó, como que elas gostam, ó, elas até conhecem já, ó, 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 tá vendo, ela sempre vai comer, então, é, vai tá sempre comendo, e você não precisa ficar jogando muito milho, né, porque ficar jogando muito milho, o preço que tá, ó, ó como é que é, não é que eu deixei, não, é sempre assim, ó, é, então, o preço que tá o milho hoje, não dá, né, então, essa é a dica que eu tô deixando hoje, e você tá criando um pequeno espaço, porque ela não tem onde pastar, né, então, se você tá, deixar ela aqui o dia inteiro, ela vai, ela vai querer comida, porque não tem pasto aqui, então, o que que eu faço? Faço assim, pode tá indo lá, vai na quitana, tem outros lugares que eu pego também, né, é, legumes também, picadinha, elas comem, casca de banana, come de tudo, então, tem que aproveitar, aí, aí, quer dizer, você dá menos milho, ela tá alimentada, e você tá gastando menos economizando, então, fica a dica aí, pessoal, gostou do vídeo, se inscreve no canal, né, deixa seu like, deixa seu comentário também, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.